Pezinho na porta, mas as tretas não param por aí no mundo dos famosos. É verdade, meu amigo, essa polêmica aí envolve um ícone do futebol brasileiro. O velho Vamp, o pentacampeão Vampeta, ele é acusado pela ex-companheira de não pagar pensão. Xiii, olha, em uma entrevista exclusiva, ela garante que não é a primeira vez que precisa entrar na justiça pra brigar pelo direito das filhas. O Vampeta também quebrou o silêncio e falou sobre as acusações. Eu não deveria ter feito, aceitado tanto tempo ficar calada. Recebendo tantas ameaças durante esses anos todos. Desde quando nasceu, eu pago pensão. Pago pensão e bem. Ele fala pras próprias filhas que não querem relação com elas, quanto menos comigo. Eu tenho uma filha transplantada, eu falei pra você, tô uma relação boa. Não dá nem pra rotular o tipo de pai que ele é. Pai é uma coisa que ele não é. Eu queria ver se elas falam alguma coisa de mim, as meninas. Tá falando é uma peta, que nem é isso, mulher. Marcos André Batista Santos, o Vampeta, destacou-se no futebol no final dos anos 90, ao jogar pelo Corinthians. Depois de uma passagem pela Europa, ele se consagrou campeão do mundo, em 2002, quando a seleção brasileira foi pentacampeã na Copa. Agora, o Vampeta aposentou as chuteiras e atua como comentarista de futebol. A notícia de que o ex-jogador estaria envolvido com a justiça pegou os fãs de surpresa. O cara renomado desse jeito, não paga uma pensão, é meio difícil, né? Eu acho super errado, porque é obrigação dele. Antes de ser comentarista, antes de ser ex-jogador da seleção brasileira, o Vampeta é pai. Ele tá dando um péssimo exemplo pra sociedade. É uma figura pública que muita gente adora. As filhas do Vampeta, a Giovana e a Gabriela, moram com a mãe nesse condomínio de casas de classe média aqui em Miami. E a Roberta topou receber a gente na casa delas. Vamos lá? Roberta e Vampeta ficaram juntos por 13 anos e estão separados há 11. Eles tiveram duas filhas, Gabriela, que hoje tem 21 anos, e Giovana, de 19. Nos Estados Unidos, Roberta se casou novamente com o brasileiro Cássio. Essa é a Giovana, quando era pequenininha, ela devia ter acho que um aninho. Essa aqui é minha família, né? Meu marido, eu, Gabriela e Giovana. Aqui é as duas também pequenininhas. Ai, que saudade dessa. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Aqui elas estão quantos anos? A Gabriela, dois. A Giovana, um. São a cara do Vampeta. É a cara. Essa aqui, então, mesma coisa. O Vampeta sempre gostou muito de festa, de muito amiga, e eu nunca gostei de gente muito paparicando, assim, rodeando a nossa vida. E o Vampeta sempre foi esse cara. E sempre bebendo, sempre saindo, e eu sempre sozinha com as meninas. A pessoa que deveria ser um bom pai, de cumprir com as obrigações, de amar, de cuidar dos filhos, essa pessoa não existe. Na separação, Roberta recebeu um apartamento e a missão de administrar a pensão das filhas. Uma missão, segundo ela, complicada. Ele paga a pensão quando quer, a hora que quer, o mês que quer, o ano que quer. E quando paga, paga sem os juros, sem correção. Vampeta decidiu falar sobre o assunto e garante que cumpre, sim, com suas obrigações. Eu pago e pago com uma menina que vai fazer 22 anos e uma que vai fazer 20. Elas ganham, a de 22 anos, ganha 20 mil reais líquido. Líquido. E a de que vai fazer 20, ganha 14 mil reais líquido. O que eu já dei por fora ali da pensão, se eu fosse pegar tudo a fundo, e o que eu já paguei de pensão, até a data de hoje, dá mais de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais eu já paguei de pensão. Ou mais. Ah, na quarta. Em 2015, Vampeta chegou a pedir a diminuição do valor da pensão. Eu não ganho mais do que eu ganhava, mas eu mantenho aquilo que é de minha responsabilidade. Posso agora pedir uma revisão? É de meu direito. Uma pessoa que sempre teve tanto dinheiro, e quando teve mais ainda, que foi naquela época do auge dele, eu vi ele desperdiçar tanto dinheiro, e eu me perguntava lá na frente, será que quando as meninas forem grandes vai sobrar alguma coisa para elas? E, de repente, ele me pede para diminuir a pensão. Eu falei, gente, eu não consigo entender. Roberta procurou a justiça e passou a brigar pelos direitos das filhas. Os processos começaram a aparecer e se multiplicar. Já houve outros processos e que a gente conseguiu êxito em receber. Mas tem um que se arrasta desde 2018. Segundo Roberta, no final de 2018, Vampeta estava devendo 3 meses de pensão para cada filha. E deveria pagar pouco mais de 60 mil reais. O pedido de prisão foi feito inicialmente. Só que na época, em razão da pandemia, as prisões por dívidas alimentistas, elas estavam suspensas, né? Então eu pedi a conversão do rito processual para o pedido de penhora de bens. Vampeta tentou pagar a dívida com um imóvel, mas não conseguiu. Ele indicou um bem dele, onde mora o filho dele hoje, que tem uma ação trabalhista. Ele está indisponível. De lá para cá, a justiça recalculou o valor devido a partir dos juros. E os 60 mil de 2018 se transformaram hoje em quase meio milhão de reais. Não há mais como ele recorrer. Ele já perdeu. E agora eles estão procurando bens, dinheiro em conta, para que possa ser liquidada essa dívida. Do outro lado, Vampeta afirma que teve um bom motivo para atrasar a pensão em alguns meses. Isso é verdade. Eu lembro que eu fiquei uns 3 meses sem pagar pensão, porque eu dei uma festa de 180 mil reais. Uma festa onde eu banquei tudo de direito. Fiquei feliz em ver minha filha feliz, comemorando os 15 anos. E aí tive que fazer caixa de novo. Fiz o caixa e está pago. Em paralelo, Roberta e Vampeta enfrentam um segundo processo, movido desde 2015 pela escola em que as filhas do ex-casal estudaram. Essa pensão era a quem pagava a escola. Só que, atrasando as pensões, as mensalidades foram chegando, chegando, chegando. Quando chegou, chegou nessa dívida enorme que hoje ela está. A escola cobra quase 300 mil reais em mensalidades, custos processuais e juros. Eram, acho que, quatro mensalidades apenas. Hoje, dá para comprar um apartamento. Vampeta mais uma vez se defende e explica que se a dívida fosse quitada na época, não teria crescido tanto. Não foi que, em 2015, eu atrasei dois meses e fui e paguei. Fui e paguei a pensão. Senão, estaria preso. Os dois tiveram suas contas bloqueadas pela justiça. Agora, eu fui ameaçada por ele que ele disse que não vai pagar essa conta e que a única forma dele não pagar e eu pagar é ele depositando as pensões, quando ele depositasse, na minha conta bloqueada. Porque todo mundo sabe que, quando uma conta é bloqueada, qualquer saldo que entra é do bloqueio do juiz. A covardia é tanta que ele disse que vai começar a depositar as pensões na minha conta bloqueada para que as meninas quitem a dívida da escola. A questão da responsabilidade, ela cabe a ambos os genitores. Então, o Vampeta era responsável financeiro e a mãe era responsável pelas menores. Mas a obrigação de pagamento da escola é dos dois. Em nota, a defesa de Vampeta alega que o ex-jogador não estava devidamente assistido por seus advogados anteriores e que eventual saldo devedor perante o colégio é de exclusiva responsabilidade da genitora, a quem cumbe a administração da pensão e que, por sua vez, não cumpriu a obrigação de repassar o valor pago pelo ex-atleta. E não é só isso. Segundo Roberta, há dois meses, Vampeta teria parado novamente de pagar a pensão. Então, nessa semana, ela deu entrada em mais um processo contra o ex-companheiro pedindo a prisão dele. Uma prisão que, segundo a advogada de Roberta, pode acontecer a qualquer momento. Quando questionado sobre o possível atraso de algumas parcelas, ele se defende. Olha bem, e se fosse verdade? E se em algum momento eu tivesse uma dificuldade e ficasse três meses em pagar? Eu seria um mau pai? Por uma dificuldade de três meses? Mola um tatuapé, joga bola na Vila Maria, minha vida é a mesma. E se eu tiver errado, me encontro em qualquer lugar. Eu não ando me escondendo. Colocou aí várias coisas, mas sempre falando dois meses, três meses. E eu sou o mais bonito de todos perante a justiça. E ninguém nunca me prendeu. Sabe por que eu nunca fui preso? Porque nunca ficou assim, ó, um ano sem pagar, dois anos. E tem mais, no dia que eu tomar uma cana por pensão, por pensão alimentícia, é que eu fui um mau filho, um mau amigo e um mau pai. O que eu acho que tem que ficar muito claro é que esses valores devidos, eles não são para ex-mulher. Eles não são para Roberta. Esses valores são devidos para a filha do Vampeta. Ele deveria colocar a mão na consciência e pagar esse débito. Faz falta para as filhas dele. Quando as meninas cobram, ainda são bloqueadas, xingadas por ele, ameaçadas por ele. Quando está errado, eu bloqueio. Eu sou pai, eu faço o que eu quero. Eu sou pai, quando eu faço o que eu quero é o seguinte, tem que ter o respeito. Quando está demais, eu bloqueio. Eu sou pai. Eu que trabalho, eu que banco. Quando eu se bancare, não precisa mais me escutar para nada. Esses prints teriam sido enviados por Vampeta para uma das filhas. Primeiro, ele mostra o saldo, que possui em duas contas, mais de 2 milhões de reais. Depois, ele manda várias mensagens dizendo, achem esse dinheiro. É meu, do meu trabalho. E termina com, esquece que você tem um pai. Passar bem. Eu falei que a minha filha é de direito e ela sabe quanto tempo. Acha, não vai achar porque é meu, pô. Como é que elas se sentem culpadas? Triste. Todas duas. Bem triste. Principalmente a Giovana, que é a mais nova, que sempre foi a mais ligada a ele e ele a ela. Roberta ainda lamenta que Vampeta não acompanha de perto a saúde de Giovana, que há 3 anos precisou fazer um transplante de coração. E a gente descobriu que ela teve uma cardiomepatia. Sem nunca ter tido nada. Tá vendo aí, né, Sabrina? Cara, é treta, é confusão, mas é uma coisa que tá certa. Independentemente da história deles, é direito das meninas. É direito das meninas. Vampeta é um cara legal, é um cara campeão do mundo, boleirão, fala a linguagem do povo. Mas tem que cumprir com essa obrigação. Ah, mas já tem mais de 18 anos, não interessa. É até o juiz estipular que tem que parar de pagar. É isso aí. Vamos acompanhar. Filho é pra sempre, né? Filho é pra sempre, é um amor que não cabe no pinto. É verdade? É verdade.